Olha, gente, o Oscar Villanueva virou Oconcur, é o nosso participante, nosso colaborador que mais recebe e-mails no programa hoje, é o Oscar Villanueva. E tanto são que essa semana a gente não vai poder falar que essa pergunta veio de tal pessoa a tal pessoa, que ele respondeu para todo mundo os e-mails, e hoje eu preciso que ele responda algumas perguntas que se fizeram necessárias, porque é importantíssimo o assunto que a gente vai falar hoje, que é anti-age. E eu vou começar, Oscar, primeiro agradecendo a sua participação, e quero começar já perguntando, podemos ou não? Pode, pode. Então é o seguinte, por que fazer tratamento anti-age? É o seguinte, você, quanto mais velho, quanto mais idade você vai tendo, começam a ter os problemas, você começa a ter dor, você começa a ter artrite, começa a aumentar a tua pressão arterial, você começa a ter incontinência urinária, então, quer dizer, você espirra, você tosse, sai um pouquinho de xixi, entendeu? É, vai ficando velho, é assim. Jesus amado. Você vai começando a ter problema de pele, a pele vai envelhecendo, agora você tem que pensar que a pele envelhece aqui, mas os teus órgãos por dentro também tem tecido e eles envelhecem da mesma forma, então a gente tem que cuidar disso. E você começa a ter cuidado de problema peridental, quer dizer, você começa a ter problema de gengiva, tudo isso que tem que começar a tratar também, entendeu? E o anti-eja justamente para auxiliar nesses tratamentos, retardar esses problemas, né? Isso, nós estamos aí para fazer terapias para você retardar ao máximo isso daí. E aumentou muito a procura desses tratamentos, né? Sim, aumentou porque você vê, quanto maior a renda das famílias, mais elas cuidam da saúde. Isso está virando... Então, como elas gastam mais também com outras coisas, elas gastam com a saúde, quanto maior a escolaridade que a pessoa tem, ela se preocupa em se cuidar mais também, então é uma coisa natural. Oscar, quais são os pilares do anti-aging? Olha, os pilares do anti-aging, nós procuramos tratar o seguinte, fazer as análises dos antioxidantes e a otimização dos suplementos que você vai tomar. Daí nós fazemos também o anti-aging da parte endocrinologia, que é a parte que vai cuidar da parte hormonal tua, que vai caindo. Nós vamos fazer também, maximizar a tua função imunológica e a detoxicação. O que é que é a detoxicação? Você, quando se alimenta, você fica com substâncias presas ao teu intestino. Então, nós também vamos tratar para limpar o teu intestino. Limpar esses receptores da lipitina que fazem te engordar. Tudo isso, isso a gente entra. Nós vamos ajudar na prevenção cardiovascular. Ajustar a função imunológica, certo? E reparar o DNA e aumentar o teu metabolismo. Vamos também cuidar da sua pele e fazer o rejuvenescimento. Vamos ajudar você no teu estilo de vida, mudar o teu estilo de vida. Para você começar a fazer mais exercícios, se alimentar melhor e melhorar a tua parte óssea, melhorar a tua parte esquelética. Porque a gente vai ficando velho, fica com osteoporose, vai perdendo musculatura. Então, a gente entra num condicionamento total para você ter uma vida melhor lá na... No seu 120 anos. Isso, no seu... Chegar ao 120 com saúde. Porque não adianta querer morrer com 120 e todo caindo. É verdade. E vamos também, por exame laboratorial, fazer os teus marcadores de envelhecimento. Ah, jóia. A gente falou muito, você já tocou no assunto em outras vezes. O que é o A4M? A A4M é o seguinte, é a Anti-Agent for Medicine. E o que ela é? Ela é um órgão que congrega médicos, que dá pós-graduação, que dá mestrado aos seus parceiros. E com formação ainda, cronologia, em assuntos de anti-envelhecimento, em cardiologia. Então, quer dizer, é uma clínica médica muito mais dirigida. E quando nós fazemos os congressos e os nossos cursos para outros médicos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar e ensinar os médicos a tratar o sono, os problemas de sono, o problema de cansaço, os problemas genéticos, terapias com célula-tronco, terapias para tirar dor de articulação, que hoje nós fazemos com plasma rico em plaqueta, que você tira quase 90%. Os outros 10 é na academia, né? Outros 10 na academia, certo? A gente vai agir na parte cardiológica, na parte de pressão arterial e na parte toda daquela modulação hormonal, que a gente já falou nos programas anteriores, que vai deixar você com uma qualidade de vida muito boa. Oscar, normalmente a gente sente um mal-estar, não está bem e tal, vai no médico. O que a gente sente muito, as pessoas estão falando muito assim, eu estou com mal-estar e tal, me mandaram, falaram que eu estou com início de depressão. Aí, larga remédio de depressão e o cara não está com depressão porcaria nenhuma. Ele está com sintomas de envelhecimento. Isso. O que acontece? Quando a gente envelhece, nós ficamos mais tristes, nós vamos tendo episódios depressivos, porque a nossa vida está acabando. Mas acaba por quê? Porque caem os seus hormônios. Então, quando a gente trata da forma que nós tratamos a medicina anti-envelhecimento, nós englobamos tudo. Então, se o paciente vem com a gente, aí eu não durmo, eu não vou dar remédio para dormir. Nós vamos analisar o porquê ele não está dormindo e vamos tratar dessa parte do sono. Se ele está triste, se ele está deprimido, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar e vamos tratar essa parte. Se ele está com fadiga, se ele está com cansaço, está com preguiça, porque depois de velho você vira preguiçoso, você quer ficar no sofá, você não tem mais vontade de sair. Então, isso tudo, nós temos possibilidade de ajudar essas pessoas. Então, é uma coisa que funciona, é comprovada e os nossos pacientes agradecem o que a gente tem feito para eles. Oscar, eu gostaria de falar sobre um japonês que foi o único que tem os registros de que viveu 120 anos, inclusive foi inserido no Guinness Book, o Shi Genko Izumi, é isso? Isso, ele é um japonês que morreu com 120 anos, então ele foi a primeira pessoa que teve documentado, desde o nascimento até a morte, então, para você ver que isso é válido para a gente, por quê? Você tem potencial de vida de 120, porque o japonês, não é porque ele é japonês que ele viveu mais, como lembra a Dersi Gonçalves, viveu 100 anos, com boa cabeça, com boa memória, tudo. Ela não fez um programa de anti-envelhecimento. O Roberto Marinho, esse fez, então, quer dizer, ele deve ter ganho 20, 30 anos, porque ele teve dinheiro e gastou. Mas, você tem muitas pessoas que têm potencial e vivem até lá, mas se tivesse um tratamento, viveriam mais. E é isso que hoje a medicina está oferecendo para nós, é a chance de você viver bem mais. Bem mais. A diferença da idade biológica e da idade cronológica, Oscar? Olha, o seguinte, você lembra que quando você era jovem, ou era jovem, ou era magrinho? Eu sou jovem. Não, mas eu digo o seguinte, você não manteve o teu peso, o teu físico. Então, quer dizer, a idade biológica, ela vai envelhecendo. E a cronológica também. Então, com os tratamentos que nós fazemos, nós revertemos isso. Então, você continua com 50, 60 anos, mas você vai ter a vitalidade, as tuas células, elas vão ter capacidade como se você tivesse 25, 30 anos. Oscar, nós estamos, infelizmente, o tempo está acabando. Nós vamos continuar aqui agora, essa entrevista, para que você não perca no programa da semana que vem. Mas nós vamos ter que segurar por aqui, que o tempo está escasso. Eu aumentei duas horas de programa, mas as matérias também estão vindo, você tem muito para falar. Então, Oscar, vamos continuar essa matéria aqui e vamos deixar para outra semana já, tá bom? Então, gente, não percam que a entrevista dessa semana está maravilhosa e a da semana que vem vai estar melhor ainda. Um abraço até daqui a pouquinho com outras matérias importantes para você. Confiança e saúde. Surpreenda-se, os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta, frutos do mar. Comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta, frutos do mar. Surpreenda-se. Reservas, 30167010. Promoção, rode mais seguro com Michelin. Compre dois pneus Michelin em nossa revenda e concorra a um ano de seguro grátis para o seu carro. Acesse o site, participe e ganhe tranquilidade de presente. Toda ŞAH. Toda ŞAH. Mudra a um ano de seguro grátis para o seu carro. Toda. 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 Verdade. Obrigado.